Entrai pelas portas do Senhor, dando graças, e nos seus átrios com hinos de louco. Momentos de emoção e expectativa. Essa foi a primeira vez que os paroquianos puderam ver de perto como ficou a nova igreja. Amém, 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 aleluia! A missa, presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva, Bispo Auxiliar de Curitiba, marcou a inauguração do templo e a dedicação do altar. Esta é a terceira igreja construída pela comunidade São Rafael, na cidade industrial de Curitiba. A primeira capelinha, feita de madeira, foi erguida em 1969. Seu Benjamim lembra bem dessa época. Madeira, bem simplesinha, né? Pouquinha gente, né? O que eu me lembro da capelinha de madeira é isso aí, né? Daí logo chegou as irmãs, então daí já começaram o programa aí de fazer uma igreja maior, né? As três igrejas estão retratadas neste painel, em local de destaque no novo altar. Uma história de lutas e muitas conquistas que é motivo de orgulho para a comunidade. Compartilho a mesma alegria que a comunidade está tendo, né? Quer dizer, de poder entrar dentro de uma igreja e celebrar, realmente, num espaço destinado somente a isso, é muito especial. Traz algo muito bom para o nosso interior, para nós. Enquanto a nova igreja era construída, a comunidade usou o salão paroquial para as missas e celebrações. Foram cinco anos de espera, até que o templo ficasse pronto. O povo da comunidade está de parabéns, porque eles nos receberam muito bem, o pedido, o padre Marcos, sensacional, no sentido tanto espiritual, como de angariar o seu rebanho, para que o povo se sentisse preparado para trabalhar e fazer essas doações. A inauguração também marcou 50 anos da comunidade e 38 anos da paróquia, edifício de Deus, construção do Senhor. É emoção mesmo, porque a gente trabalhou, a gente ajudou a organizar as festas, tudo. Então, a sensação é muito boa. Motivos para comemorar, eles têm de sobra. O sonho da comunidade, desde que eu cheguei aqui na comunidade paroquial, o sonho deles era uma igreja com cara de igreja. E propriamente acredito que realizamos esse sonho, uma igreja que realmente é expressão dessa presença de Deus em meio à comunidade. Senhor, tuas palavras são espiritual, são vida.